Oi, minha diva Tudo bom com você? Se você não viu no canal, seja muito bem-vindo ao meu canal Se inscreva, deixe o like, ative o sininho E vá lá também no meu Instagram Porque se você não sabe o que eu vim fazer hoje aqui É porque você não tá no Instagram Então você já estaria por dentro, então vai lá Hoje nós vamos ver a resenha da Catarina e Rio Hoje eu vou testar essa base Tipo assim Eu sempre quis os produtos da Catarina e Rio Então tipo assim, eu tô com muita empolgação Mas eu espero que tudo dê certo Nesse vídeo E que eu não me decepcione E que eu não decepcione vocês Mas se você quer saber o resultado Tudo que acontece E o que vai acontecer com essa base É só ficar no vídeo e conferir tudo comigo Então gente, teve uma coisinha que eu achei meio chatinha É que ela não vem em uma caixinha Ela vem enrolada em um plásticozinho Onde tem as informações Por que isso é meio chatinho? Porque quando você abre Você acaba perdendo as informações Então quando vem na caixinha Você consegue ter todas as informações e não perder Mas a gente vai no site Não tem problema algum Que lá no site também tem tudo sobre a base Essa aqui foi a nova fórmula No plásticozinho dela veio dizendo que era a nova fórmula Todos os produtos foram comprados no site da Catarina e Rio Tá? Meu namorado me passou todas as informações O valor dela é R$59,90 Eu achei um valor ok Tipo assim, de boa Mas a gente só vai saber se realmente valeu a pena depois O que que ela promete? A nova base de alta cobertura Tem total aproveitamento do produto Por conta da embalagem Normalmente falam que esse tipo de embalagem Você gasta o produto realmente todo Colocando em pauta que aqui tem dizendo alta cobertura Então não vamos esquecer disso Acabamento mate Amo Com toque suave e aveludado Vamos prestar atenção também se tem esse toque aveludado E se realmente é mate Ela também é oil free E com alta duração Também tem alta duração Isso aí eu só vou saber quando eu sair Ou depois eu conto lá no Instagram sobre isso E diz também que ela é resistente a água HD E contém vitamina E Achei sensacional Gente, a minha cor é essa aí Aqui atrás tem 2022 barra 4 Eu não sei se isso é uma cor Mas eu vou confirmar e deixo aí pra vocês Mas se for a minha cor é a 4 Caso não seja eu vou deixar a correção aí pra vocês E é uma base que não é testada em animais Tá? E também ela é 30ml Eu achei bom a quantidade de produto Então, como toda resenha Já apliquei os produtos de limpeza no meu rosto Já fiz a limpeza necessária Tudo direitinho Não passei hidratante nem nada E eu vou fazer o que? Um lado com hidratante Outro lado sem hidratante Pra ver se a gente tem alguma diferença Eu vou aplicar com o pincel E depois com a esponja Por que eu gosto de aplicar com a esponja? Porque é como eu gosto de trabalhar Tá? O hidratante eu vou usar esse aqui da Nivea Ele é um hidratante muito bom Então eu vou aplicar ele de um lado do meu rosto Vou pegar o hidratante E vou aplicar Nesse lado aqui do rosto Só desse lado Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês Se você tentar aplicar ela assim Em pé É provável que ela não vai vindo Você tem que aplicar ela deitadinha Assim Por quê? Deixa eu falar pra vocês Ela não tem um canudinho Tá vendo? Se tivesse o canudinho ia sugar Mas ela não tem Então tem que ser assim Então eu vou aplicar aqui Uma pena de usar Ó A textura dela não é grossa Você vê que tá descendo aqui Uma textura Aí eu vou pegar já o pincel Esse pincel aqui é o que eu gosto com a base Porque ele é bem fofinho E vou dar batidinhas Com essa quantidade Se essa quantidade não for suficiente A gente ia aplicar mais Porque a maioria dos meus pincéis Ficam os risquinhos E eu não gosto Sobre o tom Eu achei bem perto do meu tom Porque eu falei a vocês Que eu tô bem clara, né? Vou trazer aqui um pouquinho pro pescoço Com o restinho Ó Tá quase Eu coloco meu pescoço E vou Dar batidinhas Pra uniformizar aqui a base Não escondeu ainda minhas espinhas Mesmo porque eu tô com bastante espinha Então tipo assim A culpa é minha Mas eu vou agora aplicar do lado de cá Sem o hidratante Pra gente aplicar no rosto todo Ver em relação à segunda camada E ver como ela se comporta Eu achei melhor eu aplicar na mão Então eu vou aplicar aqui, ó Na mão Eu achei melhor, tá? Vocês aplicam na mão Ou em alguma plaquinha Esse lado era com a esponjinha Não, eu ia finalizar com a esponjinha Dois dois lados, né? Me acostumei com a esponjinha E agora eu vou esfumar de novo Com a esponjinha Pra gente ver A gente leva em conta Que a esponjinha Tira uma boa quantidade de produto Tá? Então vamos levar isso em conta Lembrando que Ela dá um toque aveludado Tem a cobertura Mais Tem alta cobertura Mais um acabamento mate leve Tá? Então não vai ser aquele acabamento mate Poo, grandão Pele secona Pelo menos é o que eu entendo Disso Vou ver se ela aceita com a segunda camada Eu acredito que sim Pelo que eu vejo sim E sobre o tom Eu acho que ficou só um tiquinho mais claro Mas não tô nem ali Pra isso Venho com a esponjinha E vou assentar agora Ela aqui toda no meu rosto Então gente Terminei de aplicar E vou falar pra vocês o que eu achei Eu achei a cobertura dela Ótima Ela tem uma cobertura alta Mas não é aquela cobertura grosseira Grossa Que parece que você tá passando um reboco Ela tem uma cobertura média alta Que você construindo camadas Você consegue transformar ela em uma cobertura alta Eu achei o tom muito parecido Deixa eu mostrar pra vocês Meu colo subindo pro meu rosto Eu tô achando bem igual E com o contorno acho que vai ficar bem harmônico Eu achei ela com a cobertura muito boa Eu não vi muita diferença dela pro lado com o hidratante Pro não com o hidratante Pra mim tá bem parecido Não sei Eu senti ela meio que dando uma esticada assim na pele Não sei Parece que ela deu uma esticada Assim Eu tenho umas monstras aqui de espinha extra Que aí realmente não é meu amor Você faz uma camuflagem Com vários corretivos pra cobrir E eu achei que ela deu uma ótima cobertura Apliquei duas camadas dela Que foi bem pouca Não foi muita Vocês viram E deu um resultado incrível pra minha pele Eu amei Dei um acumulado aqui Abaixo do olho Na pálpebra Todas as bases que eu uso Dá acumulado na pálpebra E isso pra mim nunca foi problema Depois eu esfumo E meu olho é assim Então é consequência Aqui do lado do nariz Eu não senti Não tô vendo ela acumulando Ó Não senti ela acumular Tô sentindo ela muito mate E eu senti Que ela já deu uma secada No meu rosto Eu não tô Não tô sentindo ela Molhadinha Eu tô sentindo Que ela já deu uma secada Ela realmente tem um aspecto Aveludado Não sei se vocês vão conseguir ver Mas tem um aspecto Bem aveludado Na pele Ó Bem de perto pra vocês E assim O lado com hidratante E o lado sem hidratante Eu prefiro sem hidratante até Mas Hidratante e primer Vocês tem que usar Em todas as maquiagens Então Isso é só um detalhe Gente Eu tenho uma pele oleosa E Eu tô impressionada No tanto que ela tá bem mate E tá muito assentada Eu acho que não vai transferir não Mas Vamos Fazer o teste Tô com um papelzinho aqui Higiênico Tá branquinho Só tá aqui Meladinho de batom Na verdade foi o lip tint Que deu uma sujada Mas Em relação A base da linha E eu vou aplicar Aqui nessa Gente Sério Não vai transferir Não vai transferir Só de olhar Dá pra ver que ela não vai Não vai Gente Sabe Sério Eu acho que eu encontrei A base da minha vida Gente Não tem Não tem Nada Nada Sabe quando você Olha Mas ao mesmo tempo Você sente Que não vai transferir Que ela tá seca Sério Nunca aconteceu isso Comigo Eu vou aplicar aqui Lá do nariz Que é o lugar Onde acumula mais Sério Gente Se eu passar aqui Dentro do olho Vai sair Óbvio Né Porque tá acumulado Mas Mesmo assim É algo tipo assim Ó Vou mostrar pra vocês Muito pouco Normalmente As bases que eu uso Demoram muito Pra secar Essa aqui Foi tipo Querida Sequei E ela tem Um acabamento Mate leve É isso que tá me deixando Tipo assim Agora nós vamos Pro teste de água Eu já estou muito feliz Porque tipo assim Ah eu acho que eu achei Minha base gente Sério da vida Quem me conhece Sabe que há muito tempo Eu procurava uma base Tipo mate E eu acho que eu achei Já peguei aqui gente Um espirradorzinho Que dá só com água E vou espirrar Pra gente ver Se ela é resistente A água Ó Os espirros Desse negócio É muito forte Ele vem muito Centralizado Se é resistente A água Eu vou passar Um bocado Como se eu tivesse Me molhando Horrores Ó Tá saindo Só água Mesmo Não tô vendo A base Abrir Nem derreter Por enquanto Tá vendo Ela não abriu Normalmente Quando a base Não é tipo assim Mate Ou não é resistente A água Ela abre Mostra a sua pele Porque né A base não é Pra isso E ela é bem tranquila Ó Tá segurando Na testa Eu já acredito Que ela tem alta duração Pelo tanto Que ela ficou mate Não transferiu Praticamente nada Mas eu vou contar No Instagram Depois Se ela realmente Durou muito tempo Na minha pele E com certeza Eu vou comprar Mais Tanto pra cliente Tanto pra reposição Minha mesmo Porque eu amei E ela ficou o tom Tipo Exatíssimo Pra minha pele Né Eu achei tipo Ela perfeita Até meu namorado Compre a base É certa Pela internet Eu compro Nunca acerto Mas é isso Eu espero que vocês Tenham gostado Dessa resinha Eu amei Tô apaixonada E é isso Eu indico muito Porque Eu coloquei Muita expectativa E não me decepcionou Eu me surpreendi Demais Porque quando eu vi Cobertura leve Mate Eu falei Hum Ela já não vai ser Tão mate Quanto eu gosto Porque minha pele é oleosa E quando eu vi Que o mate dela Era um mate Que nunca aconteceu Comigo Com nenhuma base Eu fiquei muito feliz Sério Eu ganhei meu dia E é isso Eu amei Espero que vocês Tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau